Quero 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 Con su traje, su agravata Y sus pías pernilas, magras Maldonado, canterino, qué pasaba Com seus olhos perdoados e essa cama no morado Quero queira quando o verão estás amado Quero, quero, o bandoneiro Fico só, foco, sozinho no meu potreiro Quero, quero, o bandoneiro Fico só, foco, sozinho no meu potreiro Quero, quero, o bandoneiro Fico só, foco, sozinho no meu potreiro Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Um é como a varinha Dois é como um patinho Três é o é para trás Quatro é a cadeira é Cinco é a boca do sapo Seis é o rabo do gato Sete é esquisito é Oito é os óculos de André Quase esqueço do nove e do dez Uma mamia é difícil é Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Um é como a varinha Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis cindicinhos Sete, oito, nove cindicinhos Três cindicinhos são Ia navegando o rio abaixo Quando o chacaré se aproximou E o índio assim olhou pra baixo E o bote quase virou E remaram, remaram, remaram e remaram Remaram, remaram e remaram Remaram, remaram, remaram e remaram Até chegar a uma ilha Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis cindicinhos Sete, oito, nove cindicinhos Dez cindicinhos são Cantaram a música sem bairro das estrelas Pegaram que era coisa a areia Quando o chacaré se aproximou Bem perto ele ficou E correram, correram, correram e correram Correram, correram, correram e correram Correram, correram, correram e correram Até chegar na sua casa Um, dois e três cindicinhos Quatro, cinco, seis cindicinhos Sete, oito, nove cindicinhos Dez cindicinhos são Apresentamos o Dino O cãozinho brincalhão O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino Contramestre tinha um cão Seu nome era Dino D-I-N-O 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 Seu nome era Dino Vamos brincar com Dino O contramestre tinha um cão O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino D-I-N-O 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 Seu nome era Dino Que cãozinho mais lindo! O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino D-I-N-O 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 Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino D-I-N-O D-I-N-O Seu nome era Dino Vem pra cá Dino Vamos brincar! O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino O contramestre tinha um cão Seu nome era Dino T-I-N-O 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 Seu nome era Dino Vamos brincar com Dino Que cãozinho mais lindo Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro os braços com alegria Até que ele pare a bateria Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mexer as pernas com alegria Até que ele pare a bateria Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro os ombros com simpatia Até que ele pare a bateria Esta é a dança do movimento Esta é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Mas cheiro o corpo com maestria Até que ele pare a bateria Estátua Estátua Esta é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento E agora vai se mexer Quando a orquestra voltar outra vez Estátua Estátua Esta é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a música vai rolar Enquanto o trem vai continuar Vai terminar a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento Porque a coroa vai terminar Quando a orquestra não toque mais No outro dia eu fui pro parque E na grama me deitei Ao ver passar os passarinhos Com meus dedinhos eu contei Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez No outro dia eu fui no lago E na beira me sentei Ao ver passar muitos patinhos Com meus dedinhos eu contei Com meus dedinhos eu contei Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, três, sete, oito, nove e dez Com meu pai a outra noite No terraço No terraço a gente foi Eu quis contar as estrelinhas Fiquei surpreso e descobri Que não alcançam Que não alcançam meus dedinhos Um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Outra vez um e dois, três, quatro, cinco e seis Sete, oito, nove e dez Um e dois, três, quatro, cinco e seis O gato faz miau Miau, 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 miau A ove, miau, 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 mia A vá, a vá A faca faz mu 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 Pucão, pucão, pucão Faz muau, uau 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 O pó, o pó, o passarinho faz pi 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 Acô, 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 rusa, faz Shhh, 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 shhh Um dia três porquinhos assustados, coitadinhos Na fazenda de João, o semeador Porque sua mãe, dona Farinha, foi parar como porquinha Dentro do gerimo vermelhão Ela foi chamada aos gritos Eles se sentiram sozinhos E choravam ao abrigo do geração Porque sua mãe, dona Farinha, foi parar como porquinha Dentro do gerimo vermelhão Sai daí, dona Farinha, você não vê Que teus porquinhos estão chorando por você Sai daí, dona Farinha, por favor Tem três porquinhos que choram pela mãe Procuraram na fazenda e viraram melancias Procuraram nesse branco couve-flor Ficaram presos nesses galhos de um pepino pendurado Pouca abaixo de uma planta de melão Sai daí, dona Farinha, você não vê E teus porquinhos estão chorando por você Sai daí, dona Farinha, por favor Tem três porquinhos que choram pela mãe Esmungou, dona Farinha, tinha dor na sua barriga Começou mexendo aquele xerimô Quis sair, mas não conseguia Quis correr, mas não viria E batendo numa árvore quebrou Sai daí, dona Farinha, você não vê Que seus porquinhos estão chorando por você Sai daí, dona Farinha, por favor Tem três porquinhos que choram pela mãe Tem três porquinhos que choram pela mãe Tem três porquinhos que choram pela mãe